Ricardo do Telespectador, DDD 33, 9911, 1443, olha o Cristiano aí, ó. Boa tarde, equipe Nota 1000 do Balanço Geral. Ele falou do balanço, né? Estou enviando um convite ao nosso camisa 9, Nico, para um amistoso festivo no dia 21 em Caratinga. A camisa 9 já está separada. Isso o quê? Que matador, pô. A camisa 9 já está separada. Grande abraço, Cristiano Barbosa. É, a camisa 9. E quem que vai bancar esse combustível para eu ir até lá, Lamonia? Eu que pago para jogar? Oxi, oxi. Alô, Cristiano. Vigrado pelo convite aí, meu rei. Olha eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para os meus netos, Isaac e Noah. Aqui do Pontal. Um abraço a todos do BG. Vocês são nota 1000. Regina do Pontal. Regina do Pontal. Um beijo para você. Um beijo para o Isaac e para o Noah. Noah é um nome de momento. Próxima. Próxima. Uma garrafinha de café. Aí sim, bebiano. De quê? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Espero que sim. Sou a Glaucia do bairro Vila Isa. É, Glaucia. Você brinca demais. Vamos saborear essa delícia de pastel? Vamos. Vamos. Você é seu nota 1000. Parabéns por esse lindo jornal que nos alega de segunda a sexta-feira. Deus abençoe sempre. Amém, Glaucia, Glaucia. Essa aí você pode fritar uma sequência. Colocar dentro da... Como chama? Dentro de quê, bebiano? Cuia não, bebiano? Que negócio que você traz, que você... Você, mas o Gabigol traz a comida. Marmita. Põe na marmita. O repórter lá de São Paulo fala. E manda pra nós aqui, Glaucia. É, manda por volta de nove, nove e meia, quer? Busca também, bebiano? Aqui não faz, rapaz. O Nike, mas o Lamonieno pode sair daqui do estúdio comigo, não é? Não. Nove e meia? Nove e meia, a gente engraxa sapato. Dá nó em gravata. Tem todo o expediente antes do balanço geral aqui, diretor. Pô, pelo amor de Deus. Próximo a você, se fica aí no Wi-Fi, nós não temos, não. Olá, Nico. Manda um beijo pra minha avó, Silvânia, que está no Rio de Janeiro. Amamos você, vó. Estou com saudades. Uma ótima semana. Sou de Governador Vladares. E na foto, meu filho, Cauê Miguel. E ele é brutão, olha lá, Lamonieno. Que nem meu neto lá. Pernão, fortão. É isso aí, garoto. Um beijo. Um beijo pra Larissa. Um beijo pra vó Silvânia. E um beijo pro Neném também, né, Larissa? Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Suelito Souza. Estou em Capelinha. Abraço a todos de IGV. Principalmente o senhor João Luzia. E dona Irani, do bairro Vila Rica. E claro, manda também um abraço pra todos de Capelinha. Mandar um balanço. Capelinha e Itabira aí, ó. Balança, Capelinha e Itabira. O que você falou aí, diretor? Suelito. Suelito Souza. Você conhece? Ó, bebendo, mas o Niki conhece todo mundo também, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Edmar de Itamarandiba. Um abraço a todos da TV Leste. Itamarandiba, obrigado pela audiência. Mas é show de audiência na região aí, né? Oi, Nico. É, dá quatro segundos de delay daqui da lá. Oi, Nico. Sou a Márcia do Jardim do Trevo, GV. Quero mandar um abraço pra todos vocês. Se você anota mil, abraço pra Nassipe Raidão e Vigolândia, a minha cidade natal. Vigolândia, lá onde morava o Guinho. Cadê o Guinho, hein? Tá nos Estados Unidos? Tá nos Estados Unidos, ô? Ah, depois que chegou nos Estados Unidos, não responde os colegas, né? Beleza, Hugo. O Matheusinho continua aqui ou foi pra São Paulo? BH. É, o Guinho, de lá de Vigolândia. Ô, Márcia, você conheceu a família do Hugo aí? O Guinho trabalhou com a Gina Leste? É. Manda recado pra eles. Fala pro Hugo responder o Bebiano. Lembrar quando nós era humilde. Né? Agora ele só ganha dólar. Né, Bebiano? E outra coisa. Só porque o Bebiano tá pedindo pra mandar uns dólar, Ah, atende ela isso. É todo mundo que tá nos Estados Unidos acha que a gente vai pedir dinheiro, né? Na hora que fala boa tarde. Hã? Que pedir dinheiro, rapaz? Precisa de dinheiro de ninguém, não. Mas se quiser mandar... Hehehehe.